Salve, salve, rapaziada. Aqui é o CaioLol. Salve, galera. De volta aí no Jovem de Campeões. O final agora contra o CaioLol. Vai ser o meu segundo papo logo aí depois do Koala. Que tentou, né? Mas ficou pra trás. E eu vim vingar o nosso mano Koala do Talit. Qual dessas unidades foi possuída por um demônio? A. Mordekaiser. B. Nila. C. Silco. B. Karma. Ah, pergunte Lorde que me pecou agora. Aham. Vou dizer que é o Mordekaiser. Eu vou nessa aqui. Eu vou de A. Mordekaiser. Qual campeão matou o bisavô do Javan 4? A. Swain. B. Atrox. C. Sion. Ou D. Rawwick. Que cara quer sair? Alguém já me falou um bagulho desse. Os caras falaram que eu não sabia nada. Eu passei vergonha no primeiro quiz. Aí eu dei uma leve aprendida aí, mano. E eu já ouvi essa daqui. Então eu não tenho certeza, velho. Ah, eu acho que eu sou aí. Sou aí. Eu acho que é o Sion que ele usa o negócio na cabeça dele do bisavô do Javan. Então eu vou dizer Sion. Qual desses campeões não compartilha sinergia com a Cassiopeia? A. Malzahar. B. Galho. C. Catarina. D. Nasa. É o Malzahar. Malzahar, Void, Saucer. Mas pode ter letra A. Malzahar. Qual o nome do navio do Kingpin? A. Terror dos mares. B. Apavorador. C. Atormentador. E D. Observador. Tá, essa é uma que eu não faço ideia. Eu diria que... Terror dos mares. Terror dos mares. A letra A. Nossa, que acabou comigo. Qual raiz possui menos mana máxima? A. Bandópolis. B. Churima. C. Ionia. D. Feljor. Nossa senhora. Que que o... Nossa, isso aqui eu vou... É o raiz de Feljor, se acreditou. Eu vou de letra A, Bandópolis. Qual dessas unidades possui a maior mana máxima? A. Nautilus. B. Fior. C. Shen. Ou D. Javan IV. Eu vou de Javan nessa aqui, porque... Tu até acaba votando o item na... O juramento no Javan pra garantir o primeiro cast dele. E... E dificilmente ele vai gastar uma segunda vez, mesmo com o item que dá tanta mana pra ele pro primeiro cast. Então, suponho que o Javan seja o boneco com a mana mais alta do jogo do jogo. É o Javan. É o Javan, acredito eu. Ah, esse aqui é sacanagem também. Nossa, vem cá. Deixa eu aceitar. Qual desses campeões não estava na primeira temporada de Arkane? A. Raimer Dinger. B. Silco. C. Suen. Ou D. Jinx. É o Suen. Inclusive, muito bom, Arkane. O campeão que não estava na primeira temporada de Arkane era o Suen. E eu não vi do Arkane ainda. Qual dessas regiões possui o portal chamado Bastião Imortal? A. Demacia. B. Ilha das Sombras. C. Noxus. Ou D. Churinho. A resposta dessa daqui é... Não acabou? É... Noxus. Noxus. Letra C. Nossa, eu imortal. É... Letra C. Noxus. Qual desses campeões não é um ascendente? A. Caçante. B. Renekton. C. Nasus. D. Azir. É o caçante. Acredito... Eu não faço ideia de qual seja o Lord de Caçante, mas deve ser ele. Tá sobrando. Tá. Esse daqui eu vou, tipo, muito no... Tipo... É feeling, né? São todos de Shurima e, teoricamente, o Azir, ele é um imperador, então ele não é um ascendente. Então, letra D, Azir. Vai ser assim. Esse é o meu feeling. Qual dessas campeãs tem como comida preferida pão de queijo? A. Soraca. D. Sona. C. Zaya. Ou D. Nico. É Nico, né? A mineira do... Essa... Eu acho que eu sei. Qual desses campeões tem comida preferida pão de queijo? A. Soraca. B. Sona. C. Zaya. D. Nico. A. Soraca. É isso aí, galera. Isso foi o Duel de Campeões. Espero que vocês tenham gostado. Agora, o próximo duelo é só no TFT, no Pro Legends. E... Nos vemos numa próxima oportunidade aí. Torçam por mim e pra eles, por favor. Valeu, Riot, por me convidar mais uma vez. Tá aí, enfrentando Caio Loh, Koala, toda a galera que apareceu nos passados. Torçam por mim. Até lá. Torçam por mim.